E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular Um inscrito mandou um comentário lá falando que eu gastei muita arma e que ele conseguiu zerar somente com arma de mão que foi o facão Eu tô levando isso aqui ó galera, olha isso daí ó, tô levando as paradas lá pra poder equipar a torreta né, eu fui lá e esqueci da parada da torreta Voltei mas deixei a roupa, deixei o nosso boot lá equipadão lá e tô indo com essa parada toda aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma parada top aí galera Quanto é que quando eu vou sair aqui na porta eu vou direto ali, quase que eu saio da parada ali, beleza? Então vamos lá, a nossa moto tá uma aqui, eu vou colocar as paradas na moto aqui Vamos colocar, vamos botar pra dirigir aqui galera, vamos botar pra dirigir e vamos ver o que a gente consegue galera Vamos ver com a ajuda do boot lá né, vamos ver se realmente dá pra zerar somente com essa arma de mão aqui hein galera Que aí se der galera vai ser bom pra vocês aí que vão poder gastar pouco Mas antes galera, eu gostaria de pedir muito like de vocês, a inscrição, beleza? Se não for inscrito e marca o sininho E também que vocês apoiem o canal novo, valeu? Dá um pulo lá no canal novo que porra, Tubarão precisa ajuda de vocês, valeu? Vamos lá que o canal vai tá aí na descrição aí, valeu? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma parada top aqui cara E da outra vez nós gastamos muita arma, mas era mais pra uns experiências, beleza? Depois eu recupero aquelas armas todinhas lá, pegando aquela caixinha de evento, invadindo o bunker Tudo tem direito galera, chegamos aqui ó galera, chegamos aqui, beleza? Show de bola, olha aí, olha como é que tá bonito o nosso personagem aí ó, 100% top Camarada ali ó, vamos equipar aqui a nossa... vamos reparar aí ó, tá reparada, tá sim Tá atinindo hein galera, tá atinindo, vamos, 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 vamos na primeira aqui ó, vamos colocar, aceitar tarefa aí, vamos lá galera Vamos lá, beleza, show, ativamos aí e vamos ver como é que a gente fica aqui na parada aqui ó Ha 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 moleque, qual que a gente mete no automático aqui ó, o zumbi tomina aqui, vão vir pra perto da gente A gente já sapeca a marimba deles cara, já sapeca a marimba deles, show, já era rapaz, ha ha moleque Aí sim, aí sim ó, beleza, volta aqui ó, volta pra torreta, boa, boa, isso aí ó, a torreta tem que... Ah moleque, agora tá bonito hein galera, ha 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 moleque, tá show hein Essa primeira etapa aqui tá bonita, a gente recua aqui pra torreta aqui Vamos lá, vamos comer uma cenoura aqui galera, vamos comer uma cenoura aqui, beleza, show, já ficamos 94 aqui Agora veio os rápidos, ah lá, ajuda, beleza, olha isso, ha ha, vamos pro tudo galera, vamos pro tudo que... Aqui nós é carne de pescoço, primeiro evento aqui tá fácil galera, primeiro evento tá fácil Aqui o primeiro container, vamos lá, vamos com tudo que... Vamos ver como é que tá aqui as paradas aqui ó, ih, falta muito ainda, falta muito Vai vir muitos zumbis ainda, eles botaram do nada ali hein galera, botaram do nada ali ó, show Isso, isso aí ó, a gente tem que proteger a nossa... Ah, eles tão tentando ir na parada ali, beleza, show, já peca todo mundo aqui fora mesmo Vamos lá gente, tá aqui ó, vamos ver agora como é que tá aí a parada aí, tá quase indo hein galera, tá quase indo Beleza, eu acho que eu vou usar a katana hein galera, acho que eu vou usar a katana pra... Pra poder bater mais forte quando chegar, quando chegar na... No nível 3 ali hein, no nível 3 ali ó, opa, beleza, aqui vamos pegar aí ó, show Não deixa bater não, não deixa bater não, ó o gordão galera, ó o gordão, ó o gordão Pega ele, pega ele, até o coisa tá ajudando com o contrabandista ali hein, ha 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 Top demais galera, top demais mesmo, zeramos aqui ó, beleza, show de bola Vamos ver como é que tá o candango aí, vamos ver ó, a katana dele tá sinistra ali, ainda dá pra mais uma rodada No último lá que eu vou fazer galera, no último eu vou trocar, não tem jeito né, no último eu vou trocar aqui, nossa também tá top Vamos comer nada agora não, não vamos comer nada agora não, vamos aceitar Concluído, beleza, show de bola, concluiu ali ó Daqui a pouco a gente abre ali pra ver qual vai ser, se vem coisa boa ali Vamos aceitar aqui a traifa 2, beleza, show, agora sim galera, agora a prata vai ficar carne de pescoço que aqui fica mais difícil né A gente não pode deixar destruir a torreta cara, a parada é essa, não pode deixar destruir a torreta Vamos botar na automática aqui ó galera, botar na automática aqui e ficar controlando nosso sangue ali, beleza, show, show de bola Ih, rapaz, tá bonito hein, tá bonito, ah, a katana passa dali, ah A nossa metraca ali cai pra dentro deles, tá indo pra onde filhote, tá indo pra onde? Come aí, come aí, come aí, show, deixa aí no, isso, ah, os dois pegando ele aí tá bonito Os dois pegando ele é top, ah moleque, aí sim galera Rapaz, nosso pacão será que vai dar tempo? Vamos ver hein, beleza, show, que isso, que isso, tá bonito hein, ah, 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 moleque Show, show de bola, beleza, ih, não passou não hein, passou não, é ruim de passar hein Beleza, vem ajudar aqui camarada, vem ajudar aqui porra Que isso, vamos lá, vamos invadir no ar, vamos deixar ele vir pra cá não Vamos recuar aqui ó, vou recuar aqui, vou deixar vocês matarem ele ali E vou comer uma cenoura aqui né galera, vamos comer uma cenoura aqui, show de bola Ih galera, ele tá sozinho ali, vamos lá, pega lá Que isso, ele vai morrer ali, sozinho ele morre galera, sozinho ele morre Aí fica complicado se ele morrer ali hein galera, se ele morrer ali fica complicado ali Beleza, show, não sei nem se ele morre galera, deixa no comentário se ele morre aí Beleza, vamos ver aí como é que tá a parada aí Caraca, falta muito ainda galera, falta muito ainda Ih rapaz, veio aquele gordão sinistrão ali ó Show, show de bola, arma quebrou galera, arma quebrou Que isso, vamos lá, pega o facão Acerta ele hein rapaz, dei mole aqui hein galera Dei mole aqui, beleza, show Rapaz, tá travado aqui cara, que isso Beleza, viramos aqui galera, caraca que mole hein galera Que mole mesmo, vamos botar aqui a katana nele aqui, beleza, show Olha, já usou dois kits, ele já tá dura hein galera Ele já usou dois kits, já tá dura O que que eu vou fazer aqui cara, eu vou trocar aqui, vou botar Vou trocar o meu aqui ó Vamos meter a katana, que a katana dá mais dano aqui né galera A katana dá mais dano aqui ó Vamos usar uma parada aqui, beleza, show Ô rapaz, eu não contei, se eu não me engano nós gastamos dois facão só hein galera Concluído aqui, show Vamos pro último evento aqui ó galera Ah moleque, tá bonito hein Vamos aceitar o último evento aqui, show Beleza, ele foi pra lá Vamos lá galera, agora aqui vai ser carne de pescoço hein galera Tem que tomar cuidado aqui ó Que aqui é vários gordões aí, eu vou ter que usar o nosso kit médico aí Beleza, vamos botar no automático aqui, beleza Não vamos deixar ele passar pra lá não Vamos lá, vamos a pecar, arrancamos com o cluco dele, show de bola Isso aí, a gente vai invadindo ali ó galera Vai deixando eles entrar não, beleza Isso aí mesmo, top demais Vamos lá, vamos com tudo aí ó Boa garoto, porra, o que que eu caí ali cara Vamos lá, vamos comer aqui ó Show, ficamos full aí ó Bota no automático aí Pega ele ali ó, isso Pega esse gordão aqui, pega esse gordão aqui Não deixa ele passar não Isso aí, porra, pega ele Caraca, destrói a katana não Bota no automático ali, ela vai pegar nosso cara lá ó Vai pegar nosso cara lá Beleza rapaz Que mole que eu dei aqui, a gente não pode dar mole hein galera Na parada de comer a vida do Tom Caraca, a vida do Tom, tá sinistra ali O Tom mano Vamos lá Ih moleque, pega ele Caraca moleque Destrói a patata, tá difícil Porra, a porta tá travando aqui malandro Essa parada tá travando aqui rapaz Que que é isso Tá complicado hein galera, vamos ver Ih rapaz, falta muito ainda galera Falta muito Deixa no automático aqui galera Deixa no automático aqui Os gordões, ele tá indo com tudo Ele tá querendo invadir ali ó Pega ele ali ó Show, show Isso aí ó galera, isso aí ó Isso que a gente tem que pegar aí ó Beleza, arrancamos a cabeça dele Jogamos lá no contrabandista lá Ah moleque O Tom tá com 30 de vida Ele não pode morrer galera Ele não pode morrer, beleza Show Sapeca ele ali ó Beleza, vamos lá Vamos lá comer uma comida aí ó Isso, isso aí ó Ih moleque Cadê? Pegou ele ali, ajudou Beleza, show Tamo com um pouco Ih moleque, tamo bem Tamo bem na fita hein galera Tamo bem na fita Tomei um kit médico aí Beleza, show Isso aí ó Arrancamos tudo dele ali ó Tá na automática aqui Eles vão vir A gente vai lá com tudo lá hein galera Vai com tudo lá, beleza Show Vem pra cá ó Vem pra cá Coma aí Coma aí ó Ih rapaz Quebrou a minha arma que quebrou galera Facão rápido Coma aí ó Vai na automática aí Isso aí ó Cara, quase com o morro galera Quase com o morro Isso aí Pega tudo aí ó Pega aí rapaz Ih olha lá Vai pegar o cara lá Vai pegar o cara lá Vai pegar o cara lá Tá até Caraca galera Tá difícil aqui hein galera Tá difícil aqui ó Compleca isso aí Ih moleque Cadê a nossa torreta da foco galera hein galera O contrabandista morreu Que bagulho doido cara Que isso não Deu uma mole aqui hein galera Não conseguiu abrir ali Rapaz Que isso hein galera A última aqui é difícil hein É carne de pescoço Nossa armadura já foi pro Beleléu Come aí ó Come aí ó Beleza Show E agora galera E agora Como é que a gente faz O contrabandista morreu Não tem jeito Não tem mais o que fazer hein galera Não tem mais o que fazer aí ó Show Vamos lá Vamos lá A gente tem que equipar o Coisa ali Mas não vamos conseguir equipar aí Beleza Rapaz Deu uma mole hein galera Deu uma mole aqui ó Deixou um camarada morrer Porra Não acredito hein galera Não acredito Brincadeira Brincadeira Vamos ver aí hein galera O que que acontece aí O contrabandista morreu Deu ruim Deu ruim aqui ó Vamos comer uma fruta aqui Beleza Show Gastei sete kit Kit médico aí E agora não sei o que a gente vai fazer hein galera Não sei o que a gente vai fazer Nossa torreta quebrou Ficou difícil E agora galera E agora Aqui ó Tem um baúzão aqui ó Tem umas paradas top aqui Ih moleque Tem outro baúzão top aqui Beleza Tem uma cachaçinha ali Tem umas paradas aí Que a galera não tem né Galera que chegou aí Que eu reclamei né Mas tá maneiro Tá maneiro Tem muita coisa que a galera não tem Vamos lá Pô galera E agora Brincadeira não hein galera Brincadeira não Será que a gente vai ter que esperar Renovar aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos Opa Pera aí Pera aí Tem uma paradinha aqui hein Ó Tá vendo a setinha ali ó Uma setinha pra cá Cadê Nada acontece nada aqui ó Ó galera ó Ó a setinha aqui ó Ó a setinha Tá vendo Vamos chegar aqui no tom aqui E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hein Eu acho que não é o tom Olha lá Tá vendo a setinha Vamos dar a volta aqui galera Ver se tem alguma coisa pra cá Caraca Nossa armadura foi pro Beleléu Mano Igual água Beleza Vem pra cá Vamos dar a volta É galera Ajuda o tubarão aí O bichão morreu Não teve jeito Foi falha a missão hein galera Foi falha a missão Mas eu não sei Era pra ter mais alguma coisa aqui né galera De repente você poderia dar uma vida pra ele ali Vamos recolher essa parada aí do camarada Vamos deixar aqui Vou deixar nele Vamos deixar equipado nele mesmo Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que aconteceu aqui Nada aconteceu nada aqui galera Vou pegar aquela outra mochila lá E vou recolher aquele item lá E vou meter o pé galera Vou meter o pé Porque Vocês viram que a parada não deu certo não hein A parada não deu certo não Beleza Vamos pegar o mochilão aqui ó Botar pra cá o mochilão Beleza Botar pra cá Cadê Vamos lá Vamos lá Cadê É que eu já tô com mochila Será Opa Joga pra cá Joga pra cá Ué Por que que não dá pra me tirar a mochila daqui galera Olha isso Que porcaria é essa Estranho né galera Estranho Bugou meu jogo aqui Será que bugou Vamos ver se eu consigo deletar aquela mochila lá Ah Será que é porque tem a porra da cenoura aqui hein galera Isso mesmo Vamos Vamos deletar essa mochila aqui E vamos pegar Tem a comida ali E você não consegue Agitar as paradas Vamos jogar pra cá Tá parada aqui Beleza Vamos ver aqui hein galera Por que que a parada da marcação tá indo ali Mas a gente não consegue fazer nada aqui galera Por que Ó Impressionante isso Impressionante isso Vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza E a gente leva embora Agora eu não sei né galera Porque o contrabandista morreu Aí deu ruim né Vamos botar a cachaçinha aqui no lugar da fita Então galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Depois eu volto aqui pra ver se mudou alguma coisa Valeu Deixa no comentário que vocês acharam aí Será que eu perdi a missão Então tamo junto Abração Fui Fui E... Fui